Oi, seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a segunda parte do vídeo de achadinhos, um tour aqui na Brandlar, que é uma loja aqui da cidade vizinha onde eu moro, em Ferragem Vasconcelos. Eu fiz o primeiro vídeo, só que eu descobri que essa loja tem dois andares, então eu dividi o vídeo em dois, então vamos para a segunda parte. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tem várias opções de brinquedo, tem opções de todos os valores. Eu adoro esse tipo de brinquedo, porque é barato, as crianças gostam, e você pode fazer vários kitzinhos, várias coisinhas que combinam. Ah, é lindo. Eu também gosto, ó. Nossa, eu nunca vi comida rosa. Maria, quando você era menor, você brincava com isso. Não, e olha os kits de colorir, tipo os que você fez. Mas olha, gente, é muita variedade, olha que linda. Olha esse que é tipo colar, brinco, arquinho. Olha esse aqui. Ah, nossa. A gente estava querendo linha e coisa para fazer. Não, deixa a madrinha ver direito, quero ver. Quero para mim, quero. Olha lá. Tear, é tipo tear, né? Aham. E dá para fazer cachecol. Depois você compra só a linha. R$60,00, gente. Agora que está nessa onda de pompom, olha isso que legal. Várias opções de lousinhas, está vendo? Quadro branco. É muito bonitinho, Pat. Olha essas maquiagens, que coisa linda. Ó. Você que tem muitos sobrinhos, muito filho, ó. Quer dar lembrancinha para todo mundo, é um valor bom. R$199,00. Olha as princesas com as minérias. A Moana, amor. Não, e olha que legal. Olha lá. O tanto de jogos. Olha aqui, é de beleza, né? Tem muita, muita opção. R$30,00. É, esse é o vingo tradicional, né? Não é o de shot. É, ó. Aqui tem coisinhas de beleza. Tem fantasia, ó. Tem aquelas cestinhas de piquenique, ó, com frutinhas e coisinhas em miniatura. Eu adorava comprar isso aí para a Maria. Tem violão. Muita, muita coisa, gente. Eu estou encantada por essa loja. Olha que lindo. Parece de verdade. Parece de verdade, de verdade. Tem muita coisa que eu acho que eu estou achando legal nessa loja. Primeiro que as atendentes não ficam no seu pé e quando passam pela gente são super simpáticas. Segundo que tudo que você vê tem várias opções. Então, sei lá, ó. Fantasia, por exemplo. Tem várias opções de fantasia. Ó. Lozinha mágica. Peraí, Maroc. Tem várias opções de lozinha mágica. Tudo, tudo que você vê, você não vai ver um item, só uma marca só, entendeu? Tem um subfixinho assim aqui, ó. É aqueles relaxantes, não é? Não, lá era de menina, aqui é de menina, ó. Ah, é verdade. Aquele corredor lá era de menina, agora tem um corredor só de menino, ó. E aí tem um negocinho de pingue-pongue. Ó, isso que eu gosto, ó. 3 a 99. Porque eu não tenho desculpa pra não dar uma lembrancinha. E olha o tanto de bolinha de salão de tudo que a gente tem. Olha isso, bolinha de... umas bolinhas de goi diferentona, jogo de pescaria. Olha aquele kit lá de... Ó, que bonitinho pra gente dar pro Logan. O roquetinho menorzinho. O roquetinho. E pra ele é esse aqui, ó, de pescar pra gente ter... É, ó. Não, mas é que eu tô pensando em coisas baratas, né? Porque, por exemplo, ó, isso daqui, 39 reais. Deixa eu focar aqui. Agora, isso daqui, 1,99, gente. Eu que tenho um sobrinho de um ano, e os adultos tão sempre jogando pingue-pongue, a irmã dele tem um rosinha. Ai, não tem por que ele não ter um. 1,99. E assim, eu tô focando nas coisas baratas, mas tem coisas pra todos os gostos. Todos. Todos os bolsos, né? Olha aqui esse kit de ferramenta aqui, ó. 29,99. Olha aqui, Gabi. O kit de ferramenta aqui, bonitinho. Até parece real. Vem na bolsinha. Vem na bolsinha, ó. É uma bolsinha mesmo. 29,99. Ó, esse aqui é o mesmo, tá vendo? Só que ali vem óculos. Isso. E o serrotinho. Ó, esse óculos. Aí tem esses aqui, que são esses, são bem caras de brinquedo mesmo. Esse daqui até passa por verdadeiro de longe. Mas assim, ó, o Logan tava brincando com o martelo do meu pai, agora ele pode ter um martelinho. E nem é tão caro. Não, com certeza eu vou vir comprar presente de Natal pras crianças nessa loja. Tá muito legal. Assim, tem outras lojas legais também, mas a gente sempre fica limitado naquela questão de ou é carrinho ou é bonequinho. Ou é carrinho ou é bonequinho. É difícil achar uma loja aqui na região onde eu moro que tenha essa variedade de coisas com valores mais acessíveis. E muita opção, né? Muita, muita opção. Olha aquele negócio que a gente brincava quando era menor. Vai e volta. Vai e vem a gente chamar, sei lá. Ó, espada, skate, martelo do Thor. Todas essas coisas que a criança gosta, né? Olha que rola ali, tá que bonitinho o caminhãozinho de guerra. É verdade, ó, é um caminhãozinho de guerra e é de tecido aqui. Ó, meu marido ia gostar disso. Só pode deixar de decoração. De deixar de decoração que meu marido ama essas coisas de guerra. Olha esse daqui, ó. R$12,99. Ó, o binóculo. É verdade, ó. Eu ia gostar desse daqui, tá? Ele e o chante. É. Olha aí. Cadê, Maria? Vê o valor aí. Ah, R$39,99, já vi. E ali tem as... É... O solto. Desse daqui, não é? É... Aqui, ó, cartuchinho, ó. A bolsa. Dá pra você comprar. Aqui, ó. Ah, tá. É verdade, ó. Três... Airsoft, que chama? Ó, as coisinhas de Airsoft. Aqui, ó. Olha que maravilhosa. Tem que acertar, ó. É, Maria, na minha enha. Porque esse daí era o nosso videogame. Ela falando como se fosse uma novidade, Gabi. Olha lá, a coisa que a gente brincava na nossa época. Eu sei que isso não é novidade. Eu brincava quando eu era criança com isso aqui. É verdade. Era o nosso brinquedo eletrônico, esses peixinhos. Era muita coisa que a gente cobrava aqui. É, era verdade. Rodava e a gente ficava aqui. Pra gente era forte, né? Olha, tem bumerangue também. Olha que legal. As crianças hoje em dia não devem nem saber o que é bumerangue. Eu sei que a bumerangue é aquilo que você tava assim. Nossa, vim de várias formas. Eu já adorei. É, eu vi. É que agora, dentro de casa, não dá pra brincar, né? Porque quando acabar o negócio da sua, a minha vem aqui. Olha aqui, Gabi, essa furadeira. Me disse... É que aqui na câmera tá meio alaranjada. Mas olha, me disse se isso não parece de verdade, se você olhar de longe. É. E eu já tenho os parafusos. É. Que lindo. Olha aqui que lindo, ó. Essa daqui que a gente falou que tem o cartuchinho lá. Tá R$39,99. Ó, faz barulho ainda. E ainda não tá claro, né? É. É que não deu uma vez, senão ele fica muito muito bom. Olha o robôzinho, gente. Brinquedo robô de plástico R$69,99. É o mesmo que... Que bonitinho a neguinha. Que bonitinho a Maria tá gostando dessa neguinha. Olha aqui. Pra gente fazer uma trollagem, hein? Olha o ratinho. Fazer uma trollagem com o Miguel, não. Porque senão o Miguel vai chorar. Tem que ser com o seu pai, Maria. Com o Ettone. Ó. A mesinha de silicone. De silicone. Nossa, de sinuca. Também é legal pra deixar lá na mesa da minha mãe. Até na decoração do Halloween, ó. É verdade. Aqui, ó. Aquele refil é dessas arminhas aqui, Tati. Ah, é verdade. Ó, o refil que a gente mostrou é das arminhas aqui. R$24,99. R$49,99. Vários preços, ó. R$34,99. Você pode me dar uma, mas tá bom, Maria. Essa daqui vem até com uns patinhos, ó. Pra você acertar. E aí, ó. Pra finalizar aqui a parte de brinquedos. Tem os brinquedos pra pet. Bastante opção também, ó. Tem caminha. Ó. E aí tem as coisinhas de praia, ó. Os baldinhos de areia. Olha a Maria. Olha a Maria. Essa boia. Olha essa boia. Eu vi a unicórnio. Não, eu tava falando a de picolé. Mas tem a de unicórnio também. Olha a garrafinha boia. Tem piscina. Madrinha, que legal. Aquele que foi de óculos. É. Óculos de mergulhador. O mochilinho aqui é água. Aqui você tem água. Olha que bonitinho. Gente, 30 reais, ó. É uma mochilinha. E aí você... Ó, tem o Homem-Aranha do Batman. E aí você vai atirando. Ó, tem bolsa, tem barraca, tem cadeira. É bem completa essa loja, hein. Ó, tamborzinho, pandeiro. R$3,99, gente. R$3,99. Essa luzinha aqui é diferente da tela. Já vou mostrar, peraí, ó. E ainda aqui na parte de pet, ó. Lá em cima tem caminha. Coisinhas pra pôr a ração. Olha o que que você, Maria. Olha o tanto de comedouro, sabe? Olha o tanto. Pra todos os tamanhos. E de repente de escovar o bichinho. É. E olha aqui, ó. Essas cestas. Tem tanto a bolsa de transporte quanto a cesta, assim, pra animazinhos menores. Olha, tá. Ah, coisinha é legal pra gente ficar de fim de semana. Quanto, Maria? 40 mil. Bambolê. Mais louzinha. É muita opção. É muita opção. Se você tá se perguntando onde fica essa loja, o ingresso vai tá num bloco de informações, tá? Ó, Tati. Isso aqui é legal, ó. Que bicho é esse? É legal. E esse aqui também é... De desafios, né? É muito grande e divertido. São seis temas com 180 perguntas, inteligentes e super interessantes. O tipo de jogo que a gente gosta pra brincar no fim de semana. Ó, tem bastante quebra-cabeça também. Tem dominó. Tem o Jenga. Tem o jogo do Mico, olha. Sete reais. Ó, o Jenga tá R$19,99. Maria, pega aí. O dominó R$3,99. O gameplay R$14,99. R$9,99 aqui os brinquedos de pecinha. Esse daqui que é tipo Lego R$6,99. O jogo do Mico R$6,99. Assim, ó. Tem pra todos os valores, viu? E aí, pra finalizar a parte de brinquedo, antes da gente ir lá pra parte de decoração, tem bola, ó. Bola por R$24,00. Bola por R$17,00. Tem bolinhas, assim, de piscina de bolinha também, ó. R$40,00 com 100 bolinhas. Jogo de boliche por R$32,99. E agora, ó. Finalizando a parte de brinquedos. Que nem era o meu foco, mas tinha tanta coisa interessante que eu tinha que mostrar. Vamos pra parte de decoração. Olha que lindo. Olha que bonitinho. Não, gente. É muito quadro. Vou tentar dar uma mostrada, assim, em geral, ó. Olha que lindo. Se você quer dar uma moçinha, ó. Um espelho. E você vai ter onde põe batom, maquiagem. Olha que lindo. É verdade, gente. Tipo uma mini penteadeira, vai. Vamos dizer assim, ó. Tem o espelho, tem lugar pra pôr batom. R$29,99. Ó, tem azul, rosa, verde. Que bonitinho. Ele se enxergando. Olha o espelho. Olha o espelho. Olha o espelho. Olha o espelho. Oi, espelho. Oi, espelho. Oi, espelho. Magrinha. Oi, amor. Oi, espelho. E a barbá. É um imã, né? Porta joias. Deixa eu terminar de mostrar os quadros aqui, ó. Ó, R$69,00. R$35,99. R$27,99. R$9,99 esses decorativos aqui, ó, desenhadinhos. Esses menorzinhos, R$6,99, R$10,99. Ó, tem esses grandões também, ó. Olha que lindo. Ó, que bonitinho pra pendurar pano de prato. É, olha que lindo. Ó, os ganchinhos, ó. E olha esse daqui pra pendurar a chave. Que bonitinho. Olha que lindinho. Muito lindo. Aqui, ó. Aqui dorme um príncipe. Até esse que é bonito. Muito lindo de chave. Olha esse, esse é o R$1,99. Tá R$11,99. Esse que é bem grandão. Ó, os porta-retrato, ó. Formatinho de nuvem. Tem esse daqui, ó. Que parece um tecido, sabe? R$14,99. Olha onde parece. E nem tá caro, hein, Gabi? Eu acho que você pagou se bobear esse preço da outra vez, né, ó. R$29,99 com 6. R$29,99 com 5. Olha esses que lindos. Meu Deus. Olha, gente, que chique, que elegante. É tipo um espelho. Imagina você pôr num hall de entrada, em cima de um aparador. E aí, pra você pendurar a bolsa, pendurar a chave. Pode passar. Muito lindo, ó. Nossa, amei. Olha esse, gente. Olha esse, que lindo. Bom, várias opções de relógio, ó, gente. Lindo, lindo. E olha esse daqui, ó. Que lindo. É um kit de dois espelhos e um relógio. Dá pra pôr um na sala. Ah, é verdade, ó. Olha esse, que é com porta-retrato, R$60,00. Esse daqui, ó, R$79,00. Várias opções, ó. Tem até esses de chefe. E tem até os mais baratos, ó. Que são esses de R$17,00. É, os mais simples, né. Lindo, né? Olha esse. Eu gostei desse, amei o rosê, ó. Tá vendo? Com os ponteiros dourados. Olha aquele lá. Olha esse de coruja. Você tinha visto? Olha que lindo em cima ali, ó. Que é meio Harry Potter. É verdade, ó. Parece uma tampinha, ó. Aqui nessa parte tem coisa de banheiro, ó. Ó, lixeirinha. Esse negocinho aqui de pendurar a lingerie. Lixeirinhas. Olha essas lixeirinhas que bonitinhas. Aqui não dá pra ver. Nossa, no celular. Mas ela é um rosa. É bom pra escritório essas menorzinhas, assim. Ou pra pia, né. Ó, desse aqui eu nunca tinha visto nenhum. Eu só tinha visto do outro. Eu tava com a pide, ó. Tá vendo? É. É bom pra... Eu queria economizar espaço, né. Não, e é bom pra pendurar as máscaras hoje em dia, né. É. Porque meu negócio de lingerie hoje em dia é só pra máscara. Esse aqui também tá bonitinho, ó. É. É naquele mesmo estilo lá, que parece uma cesta, mas é plástico. Ó, olha o tamanho desse corredor. É praticamente desse lado. É tudo lixeira. Desse lado são baldes. Ó, tem até lixeirinha de cartão de galinha lá, ó. É, ó. Chá da Nina. Nossa, olha esse, tá. Acho que muito bonita. Que chique. Aham. Que horror, Maria. Eu gosto de ver. Ó, olha que bonito esse. Meu pedacinho de céu. Olha, é simples e bonito, né. É, estampado, né. Olha, esse daqui também é pra infantil, ó. Esse é de plástico, mas emite inox, ó. E aí, esse é de inox mesmo. Tá bonitinho. É, ó. As kits com quatro almofadas. Eu, quando eu comprei, eu comprei pela internet, ó. Aqui tem os kits. Aí é cofrinho. Olha que bonitinho aquele ali. Ai, desculpa, Gabi. Não, olha aquele mal. Olha de sereia. Rabo de sereia. Eu tenho de unicó. Mais bonita. Olha que bonitinho que tá, tchau. Né? Hum. Aqui, ó, almofadas de socorro. É. Ó, aquelas almofadas pra você pôr pipoca e os refrigerantes do lado. 80 reais, tá carinha. Mas ela é bem grandona. Agora aqui as de presente, ó. 30 reais. Olha o tanto de boleira lá em cima, gente. Olha isso. Olha isso. Todas as cores. Até lá embaixo. Olha. Aqui tem as coisinhas de bebê, ó. Mordedor, brinquedinho, de banho, ó. Chocoalho. Ó. Eu vou dar um desse aqui pro logo. Todo dia ele quer pegar o meu controle. Ó, mas 20 reais tá mais fácil deixar ele pegar o controle mesmo, porque não tá barato não. Olha lá, ó. Eu acho que isso é a prova de que o bebê gostou, né? Os copinhos. A Maria tá gostando dos copinhos aqui, ó. São copinhos pra bebê, ó. Ó, um logotinho desse, mas quebra rapidinho. Aí aqui já começa as coisas de cuidados pessoais, gente, ó. Pincel, estojinho, pente. Aquele negocinho de tirar pêlo de roupa, escova de dente, porta-remédio, esponjinha. É verdade. Aham. Ó, várias necessaires. Nossa, eu tô precisando de um desse. Ó, bexiga, vela. Olha aquela vela, Maria, lá em cima de rabo de sereia. Aí, ó, que como tá na parte de festa, esse lado tem, peraí, Maroca, esse lado é coisa de festa, e esse lado é de cuidados pessoais, ó. Então tem as taças, aquelas taças de plástico, de acrílico, copo de acrílico, ó. Olha os copos climáticos de festa de aniversário, ali, ó. Os de papel. A gente tem que pegar isso. Olha! De Halloween, quanto que é? 5,99 vem... É, é... Ah, Gabi! Olha, gente, aqueles copos de papel que é bem resistente. Lindo. Aquele, esse relfer aqui também dá pra Halloween, ó. É, é verdade. Ó, a gente ia fazer festa de Halloween, ó, então tem umas opções. Ó, olha o plantinho ali, do que você gostou, do... Eu vi ontem uma festa tema de plantas, e eu achei tão lindo, e olha aí, isso ia super combinar. De planta, ó. Gente, aqui, na nossa região, não é... É difícil achar essas coisas, por isso que a gente fica doido, ó. E aí, aqui tem os comuns, né. Olha os jogos de banheiro, ó. Tem esses aqui, por 69,99. Esse, por 59,99. E aqueles lá em cima, ó. Ó, 44,99. E tem esses ainda aqui, com quatro peças por 160. Esse daqui, ó, tá 49,99 também. Até os panudos são diferenciados, ó. E tem também os... Palitinhos. Palitinhos, sabe? Confete. Ó, confete lá em cima também. Ó, ainda as coisas de cozinha, ó. Você pode escolher tudo da mesma marca. Lindo mesmo isso daqui, mas olha assim, essa cor. Acho que combina o tanto com o dourado. Ó o pezinho do Antônio aqui. Aqui tem mais organizadores, ó. Mas aqui é de penteadeira, ó. Ó, as toalhas por metro. É que tem os valores, ó. Olha esse, que lindo. O que é que você pode fazer? Olha a madrinha. É verdade. Vou pra fazer caminho de mesa. Ó, tem os tapetes ali também, sabe? Passadeira. Essas que vendem por metro. Aquelas almofadinhas de pescoço. Aqui tem capa pra colchão, ó. Muito bom. Um pouquinho. Cortina de box. Tem de tudo aqui, gente. Que vocês pensarem, tem. Olha esse cutzinho que bonitinho aqui. Ó, o cutzinho daqueles cabides almofadados. Mas tem também de plástico, de madeira, de acrílico. Tem todos aqui. E olha a seção de tapetes. Não, peraí. Eu vou pegar uma geral aqui, porque é muita coisa pra mostrar, ó. Tudo o tapete, ó. Até lá onde minha cunhada tá, ó. Joguinhos americanos. Aqui também tem. Ó, o redondinho. R$5,99. De plástico, tá R$1,99. Ó o Antônio me pegando. Valeu, quero colho, madrinha. Já, já, a madrinha dá. Ó, aqui igual o meu, que eu tenho em casa, R$8,99. Tem bastante pano de prato também, ó. Por R$5,99. E tem os tapetinhos de banheiro também, por R$30,00 o de box. Ó, lá embaixo tinha flor artificial, mas aqui tem muito mais opções, ó. Aqui tem mais opções, ó. Porque tem folhagem também, ó. Tipo essa de samambaia, tá vendo, ó. Tipo essa daqui. Dá pra fazer uns arranjos bem bonitos, assim. Realistas. E aí, aqui, ó, a parte onde eu piro, né. Que é dos vasos. Olha esse gozinho. Ai, que lindo. Olha isso, que lindo. Olha isso daqui, gente. Que coisa mais linda. R$39,99. Olha esses aqui, R$29,99. Não, é que eu pulei aqui, mas olha esse de vidro com uma corda de sisal. Que lindo. Esse daqui de vidro tá R$64,00. Olha esse. R$54,00. Não, R$59,00. Olha esse, Gabi, que fofo. Lindo, lindo. R$49,00. Pera aí que a madrinha já vai mostrar. Olha aqui, ó. Ferramentas e bicos de mangueira, ó. Aí tem os vasos tradicionais também. Tem essas cestas de papelão. Aí tem essas, eu acho que é ratã, não sei qual material que é esse, mas tipo, decorado. Tem os vasos aqui, tá no preço bastante. Olha só esse aqui, ó. R$30,00. R$30,00 esse gigante. Aquele bambuzão grande, dá pra plantar nesse. E, ó, Maria tava mostrando que são essas prateleirinhas aí. E dá pra pôr uns no vídeo de decoração, inclusive vaso. Aqui tem até o pulverizador, ó. R$32,99. Olha os vasinhos simples, só que coloridos. R$2,99, ó. Aí tem esse daqui. R$13,99. E esse R$11,99. E aqui também tem, ó, produtos pra você cuidar das plantinhas. Então tem óleo de ninho. Tem fertilizante pra samambaia, fertilizante pra violeta. enraizador, adubo, farinha de osso, torta de mamona, NPK. Eu vi. Aí, ó, os cachepôs de latinha, R$7,99. Até pratinho tem, ó. Pratinho bonitinho, coloridinho. Olha a fibra ali, ó. Aqui também tá pra plantar. Olha um vasinho de fibra ali, ó. Fibra de coco, ó. Pra você plantar, tipo, orquídea. Ali, ó. Aqui já é o vaso de fibra de coco. Aqui tem as pedrinhas e areias pra aquário. Tem adubo de curral. Tem um substrato. Ó. Esses vasos são de fibra, não é? Uhum. R$100,89. Ó, são coisas que eu que gosto de jardinagem e não encontrava por aqui. Olha esse bonito, né? É, R$30,00 esse. Muita coisa, muita coisa. E lá em cima também, ó. É. Repleto de vasos. Olha os vasinhos, gente. Com as plantas artificiais. As orquídeas, tá? As orquídeas não. Eu não sou o maior fã de plantas artificiais, mas tem áreas que é bom ter, né? Tipo, banheiro. Olha o tanto de coisa. Olha como fica bonitinho quando você põe a plantinha. Ó, verdade, ó. Aquele lá que eu mostrei pra vocês, que a Maria tava mostrando. Com a plantinha, ó. Que bonitinho, ó. Ó, só com uma também. Pode começar isso. Gente, então o vídeo foi esse. Olha só, a Maria penteando meu cabelo com escova pra pentear cachorro. É assim que a gente vai terminar esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, tá? Nossa, muito melhor. E em breve também a gente vai ter um vídeo aqui mostrando as coisas de Natal dessa loja, que já tem várias coisas. Para de pentear meu cabelo, menina. Dá tchau, Maria. Tchau. Tchau, gente. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Acho que é o que gostou do brinquedinho, olha lá, ó. Assim que se convence mamãe a comprar um brinquedo, olha lá, ó. Que nem é de criança. Que nem é de criança, de animalzinho. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies. I just wanna know the truth. Do or die...